Oi gente, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tirei. Resolvi tirar o mamãe, fazer um docezinho. Olha, não tirei tudo, eu tirei só um, dois, tirei uns três, vou mostrar pra vocês aqui um fogo. Vou mostrar cada parte de alguma coisa que eu tô fazendo aqui na véspera de Natal. Deixa eu virar aqui a câmera. Pronto, tá aqui, ó. Coloquei três mamães. Olha aqui, uns pedacinhos aqui que já ficam maduros. Tá vendo? Meio amarelado. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Esse pedacinho aqui, ó. Deixa o mamãe que já está quase amadurecendo. Eu deixei o resto lá, os maiores, os mais velhos pra amadurecer. Tá aí, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês depois como ficou. Vou ficar mexendo, mexendo até eu pegar a cor do doce. Vou acrescentar aqui o coco. Já botei açúcar. E depois eu mostro pra vocês como ficou. Olha, gente, como ficou o doce. Ó, botei o coco. Botei um pouquinho de erva doce. Pra ficar mais cheiroso. Mas tá aí, ó. Ficou botado três mamães. Doce de mamãe aqui, ó. E ficou uma delícia. E a organização da mesa que a gente tá fazendo. Nós colocamos o panetone aqui. A gente não tava vendo ainda como é que vai ficar. Se vai ficar aqui mesmo ou bota pra lá. E como for mais tarde, eu vou mostrar pra vocês todinha como ficou. Aqui é a minha irmã que tá ajudando. Pronto, tá aqui a decoração. A gente tá fazendo assim. Tchau, tchau, tchau.